Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fatima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você meditar Salmos tão bonito, vocês vão gostar Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença do Senhor Na presença do seu povo reunido É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos e seus amigos Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Eis que sou o vosso servo Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Terceiro sábado da Páscoa Evangelho de Jesus Cristo segundo o capítulo 6 Versículos 60 a 69 Muitos discípulos que o ouviram disseram então Esta palavra é dura Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando Por causa disso Jesus perguntou Isso vos escandaliza? Que será então Quando vites o Filho do Homem subir Para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida A carne para nada serve As palavras que vos falei São Espírito e são vida Mas há alguns entre vós que não creem Jesus sabia que desde o início Que eram quem eram os que acreditavam E quem havia de entregá-lo E acrescentou É por isso que eu vos disse Ninguém pode vir a mim A não ser que ele seja concedido pelo Pai A partir daquele momento Muitos discípulos o abandonaram E não mais andavam com ele Jesus disse aos doze Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu A quem iremos Senhor? Tu tens palavra de vida eterna Nós cremos firmemente E reconhecemos Que tu és o Santo de Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Hoje Acabamos de ler no Evangelho O discurso de Jesus Sobre o pão da vida Que é ele mesmo Que se dará a nós Como alimento Para as nossas almas E para a nossa vida cristã Como costuma acontecer Contemplamos duas reações Bem diferentes Por parte de quem ele escuta Para alguns A sua linguagem é muito dura Incompreensível Para a sua mentalidade Obduza A palavra salvadora do Senhor São João diz Com uma certa tristeza Que a partir daquele momento Muitos discípulos o abandonaram E não mais andavam com ele E o mesmo evangelista Dá-nos uma pista Para entender a atitude Destas pessoas Não acreditavam Não estavam dispostas A aceitar os ensinamentos De Jesus Frequentemente Incompreensíveis Para eles Por outro lado Vimos a reação dos apóstolos Representada por Pedro A quem iremos Senhor Tu tens palavras de vida eterna Nós cremos Não é que os doces Sejam mais inteligentes Que os outros Nem tampouco melhores Nem sequer mais espertos Em temas de Bíblia Sim Que são mais simples Mais confiados Mais abertos ao Espírito Mais dóceis Surpreendendo-lhes De quando em quando Nas páginas dos Evangelhos Equivocando-se Não entendem a Jesus Discutem sobre qual deles É mais importante Corrigem o Mestre Quando lhes anuncia A sua paixão Mas sempre os encontramos Ao seu lado Fieis O seu segredo Amavam-lhe de verdade Santo Agostinho O expressa assim Não deixam sinais Na alma dos bons costumes Senão os bons amores Isto é Em verdade o amor Obedecer e crer A quem amamos A luz deste Evangelho Podemos perguntar-nos Onde tenho posto O meu amor? Que fé E que obediência Tenho no Senhor E no que a Igreja ensina Que docilidade Simplicidade E confiança Vivo com as coisas De Deus O primeiro anúncio Da Eucaristia Dividiu os discípulos Tal como o anúncio Da paixão Os escandalizou A Eucaristia e a cruz São pedras de tropeço Também vos quereis ir embora? Esta pergunta do Senhor Ecoa através dos tempos Como convite do seu amor A descobrir Que só ele tem Palavras de vida eterna Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Sou todo teu Senhor És tudo para mim Contigo meu Senhor Irei até o fim Amém 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 Amém